Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pó de Romanel. E dessa vez, gente, nesse cenário novo, lindíssimo, olha esse sofá. Gente, o sofá aqui é a cara de Romanel, né? Roxanel, como a gente fala. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês uma pessoa que eu adoro, que trabalha comigo 24 horas por dia, que a gente se fala de manhã, de tarde, à noite de madrugada. E é a pessoa, gente, hoje que comanda todas as nossas campanhas, campanhas para consultoras. Mas além de ser uma profissional de marketing maravilhosa, marketing e comunicação, é também uma Romanática de carteirinha. E eu tenho certeza que vocês já viram ela no nosso Instagram, porque ela também faz as lives. E nas lives é sempre um tal de Ah, eu quero isso aqui para o meu carrinho, eu quero isso aqui para o meu carrinho. Eu estou falando da nossa querida Vivi. Oi, Fabi. Bem-vinda. Que delícia, né? Está gravando mais uma vez, da outra vez. Eu estava gravando do outro lado, que eu te peguei de surpresa. Me entrevistando, né? Exatamente. Adorei o novo cenário, realmente romanático. Cara de Romanel. Ai, não, a gente vai falar de romanático sem nó. Adorei esse sofá, já quero levar lá para o nosso escritório. Gente, antes de eu entrar nas perguntas, eu amei o look dela. Queria dar uma diquinha aqui de estilo rápida, porque ela fez uma coisa que eu amo, que é usar pérola de uma forma super descontraída. É o kit pérolas que nós temos e ficou maravilhoso. Catálogo, bailarina, né? Que tá, assim, todo mundo acha que pérola é muito para o clássico, para o clássico. Não, eu fiz uma misturinha e coloquei o kitzinho, meu primeiro e o segundo furo, que eu preciso fazer mais furos e eu adorei. É verdade, como uma romanática, só dois furos na orelha não funciona, gente. Adorei. Bom, eu tenho muitas perguntas para fazer para a Vivi aqui e, assim, eu vou sair um pouco, viu? Quem fez o meu cronograminha aqui, mas era um roteiro, na verdade. Não seguimos roteiros. A gente não segue muito roteiro aqui não no marketing, né? É tudo meio... Mas a primeira coisa que eu quero falar e quero que você conte um pouco para as pessoas, para os nossos consumidores, para os romanáticos, para as consultoras, é sobre o evento maravilhoso da Revoada, que é um evento que você coordena, você lidera, que você começa ele quase que um ano antes. Me fala um pouco como que é fazer um evento desse porte. Pois é. As pessoas que participam do evento ou que acompanham pelas redes sociais não têm noção que a gente acaba uma Revoada para já começar a planejar a outra, porque é um evento muito grande e que a gente tem muito carinho em fazer, né? Então, a gente gosta de planejar cada detalhe, o que a gente consegue encantar e a gente sempre buscando, né? Assim, superar o evento que aconteceu. Bom, esse ano a gente se superou. A gente sempre se supera. É um evento que a gente encontra as pessoas, que a gente normalmente só fala pelas redes sociais durante o ano, né? Que a gente agrega as pessoas das regionais, a gente trouxe esse ano, inclusive, mais pessoas de fora do Brasil, né? Tivemos uma novidade aí esse ano. Então, cuidamos de cada detalhe para a escolha do show, a escolha da palestra, que é sempre muito importante para a troca de conhecimento, para a gente se emocionar também, porque não é só um negócio, né, Fábio? Não. É um evento justamente do encontro para... A gente sempre fala que Romanel é sobre transformação de vidas e a Revoada é um encontro para a gente sair mais transformada ou para a gente seguir um ano à frente, né? Não, e ela está falando isso e ela está sendo um pouco modesta, gente, porque assim, eu sei das planilhas, eu sei do acompanhamento e essas 500 pessoas, esse ano foram 500, um pouquinho mais, juro, elas não são números nessa planilha, elas são cada pessoa que está lá. Cada pessoa, a gente pensa no detalhe, quem vai ficar no quarto junto, todos os presentes personalizados, o que as pessoas vão gostar, o que não vão gostar, se a camiseta fica boa para todo mundo, se todo mundo vai gostar. A gente pensa em absolutamente cada detalhe e para também não perder o foco de Romanel, né? De assim, as cores, obviamente, que não podem faltar. Todos, todos, todos os detalhes são pensados com muito, muito carinho e eu acho que a gente conseguiu, né? Conseguiu, a gente consegue trazer, gente, são três dias, uma experiência Romanel, a pessoa vivencia, e eu falo que muito mais, né, Vivi, do que o glamour daquele evento, que tem muita coisa bacana, shows com pessoas famosas, né? A gente tem uma plenária lindíssima, mas eu acho que mais do que isso é sentir o estilo de ser Romanel. Sim, é a hora que a gente encontra de fato e troca um abraço, né? Que nem eu falei com a pessoa, só que a gente encontra pela rede social, que a gente sente o carinho, que a gente pode desabafar, que a pessoa pode trazer conhecimento, que na verdade também é um evento de troca, né? A gente fala muito, ah, Revoada é uma convenção de vendas, mas não é só uma convenção de vendas. E, assim, a grande novidade é que a gente lançou uma campanha pra trazer as consultoras, porque o ano passado a gente fez uma Revoada e as consultoras, elas vieram convidadas, a gente tinha um número um pouco menor. Um pouco não. É, bem menor. Bem menor, esse ano foram 100 consultoras. 100 consultoras. E aí a gente fez justamente essa campanha porque a Revoada do ano passado gerou o desejo das consultoras participarem efetivamente como parte do nosso negócio. E aí nós fizemos você voando pra Revoada. Durante três meses, quatro meses, a campanha acabou dia 30 de abril, ou as pessoas lutaram, venderam, se esforçaram, assim, se jogaram na campanha pra conseguir a vaga pro evento. E essa campanha, você voando para a Revoada, né, ela teve uma garota propaganda. Quem foi a garota propaganda e por que a gente escolheu essa garota propaganda? Olha, essa garota propaganda, ela já é como se fosse, a gente já, assim, deu cargo pra ela de embaixadora da Romanel, porque a gente começou uma relação com ela lá atrás, na Revoada do ano passado, e a gente criou uma relação com ela muito gostosa, ela tem a cara da Romanel, ela veste o Romanel de verdade, não é só propaganda, ela gosta da nossa marca, a Tati Machado, todo mundo conhece, né, ela tá bombando aí nas redes. Agora tá dançando, né? Dançando, na dança dos famosos, e eu tô achando que ela vai ganhar, viu, gente, ó. E aí ela, como embaixadora, não podia deixar, né, de fora, ela veio participar conosco, nós fizemos o convite, e ela aceitou participar como garota propaganda de você voando para a Romanel. Ai, gente, eu adoro isso. Ela é uma graça, ela é simpática. A gente, foi muito legal o que você falou, porque até a gente entrando, assim, pra quem gosta de marketing, né, como a gente escolhe os nossos parceiros, né, e a Tati foi uma coisa meio que orgânica, né, Vivi? Orgânica. Ela se apaixonou pela marca, ela usa os produtos no dia a dia, e aí a coisa foi acontecendo, e é verdadeiro. E é verdadeiro, é uma relação super próxima, ela manda mensagem pra gente, e aí esse ano tem a troca mais de perto ainda com a consultora, já que ela é a garota propaganda, nada mais justo do que ela ter entregue o troféu pra nossa consultora destaque. Então, foi tudo muito especial, é uma parceria que a gente quer levar aí pra vida, apesar de que a agenda dela agora está super apertada, mas é uma parceria que a gente quer levar muito pra frente por conta do fit que tem com a Romanel, com as nossas consultoras. E eu vou fazer uma pergunta pra você, porque assim, agora a gente tá falando só das coisas boas, né, gente? Tudo coisa boa. A parte difícil, que a gente passou as noites sem dormir. Mas eu queria te perguntar o seguinte, já teve alguma situação assim, como é que você faz num evento como esse? Não vou falar especificamente só da Revoada, porque eu sei que a gente faz outros eventos, a gente faz lançamento de catálogo, a gente faz inauguração de loja, a gente faz vários eventos durante o ano, Festa das Estrelas, né? Festa das Estrelas. Que é também uma festa que aí sim a gente consegue trazer muitas consultoras e são festas regionais. Me conta, assim, uma situação curiosa que já aconteceu de um perrengue. O que você passou? Um perrengue? Um perrengue. Meu Deus do céu, foram tantos perrengues. Gente, ó, vou contar uma coisa super engraçada. Foi um perrengue, duas coisas engraçadas. É perrengue, mas no fim, assim, depois a gente dá risada. Na hora a gente quase morre do coração, depois a gente acha engraçado. Na Revoada do ano passado... De 2023, né? De 2023, verdade. Na Revoada de 2023, estávamos todos lá, cada um na sua sala de reunião, o evento acontecendo lindamente, tudo super organizado. E a gente estava fazendo a montagem da plenária, que é o auditório que tem um dia do evento, que é a parte maior, que a gente tem um palco super estruturado. E aí, nós fizemos um teste com gelo seco, com a fumaça de gelo seco. E disparou o alarme do hotel inteiro. E brotou de todos os lugares, bombeiros desesperados. Tivemos que evacuar as salas, meu coração foi quase na boca, o hotel está pegando fogo. E era só a fumaça do gelo seco que ativou o alarme de incêndio no hotel. No mesmo evento, fizemos uma premiação nessa mesma plenária. Isso eu lembro. Foi uma premiação, assim, que foi o primeiro ano dessa premiação, foi muito, muito bacana. E as pessoas resolveram todas subir ao palco de uma vez só. Pensa, um evento de 300 pessoas, 50 estavam em cima do palco. E o palco era pra quantos? Não, o palco, no máximo 10 pessoas, eu tinha 50 em cima do palco, pulando, comemorando. E eu colocava a mão e sentia aquele balanço. E eu tava do outro lado, eu falei, não, gente, não pulem, não subam em cima do palco, que ele não está estruturado para isso. É, assim, sério, eu tive a certeza que meu coração é muito forte. Porque é romano, quem tem coração romano tem coração forte, né? É que Deus tá com a gente, é impressionante, assim, as coisas acontecem, tem os perrengues. Mas do jeito que é resolvido, você fala, não, isso aqui tem mão de alguma coisa. Tem, tem, todo mundo saiu feliz. Vivi, me desculpa, mas a gente não tinha como não comemorar. Tá tudo certo. Pra Revoada de 2024, fizemos um palco super estruturado. E deu tudo certo. E deu tudo certo, e assim, a premiação foi linda. E agora temos um desafio pra 2025, né, Fábio? Pois é, agora 2025, e já começa, porque o lance de você fazer uma coisa, e a gente, é assim com tudo, né? A Revoada, catálogo também, assim, a coleção anual também, assim. Porque quando as pessoas ficam muito encantadas, a gente já sai com aquele medinho, né? Exato. A gente já sai, eu ia viver assim, e o ano que vem. Como a gente vai fazer pra encantar mais ainda, né? Mas 2025 sempre tem um jeitinho de encantar, e nem às vezes é grandiosidade, é o carinho, né, Fábio? Acho que é o carinho que a gente leva pra todos os nossos eventos e encontros, né? A gente tá falando de evento e dá a impressão que é tudo muito grande. A Revoada é muito grande, mas os outros encontros, se eles são rodeados e preparados com carinho, eu acho que... Eu ia falar isso. Sempre dá certo. Eu gosto de evento grande, mas eu também gosto muito dos eventos pequenos, em que a gente consegue interagir e sentir esse estilo de ser o Romanel mais forte ainda. Eu acho que a gente consegue ter mais tempo com a pessoa, pra ela contar uma história, pra contar uma situação, pra pedir modelos de peças, né? Assim, a gente sempre se encontra e fala assim, nossa, Vivi, fora ainda que tem a questão de que nas horas vagas eu sou a Rô. Vocês sabiam dessa... Ela já contou. Vocês sabiam dessa curiosidade que ela é a Rô? Vocês estão achando que é a Vivi, mas na verdade é a Rô. Pois é, e aí, às vezes eu me perco, assim, eu já não sei mais se eu tô falando como Rô, se eu tô falando como Vivi, que as pessoas falam assim, ai, deixa eu tirar uma foto com você, ai, vou te marcar no Instagram, você reposta, reposta, aí eu fico procurando a foto daquela pessoa e falo, não, ela não me marcou, não tô conseguindo... Não, mas eu marquei a Rô. Tá no Rô Romanel. Tá no Rô Romanel, entendeu? Então, assim, e eu adoro, as meninas adoram, proximidade, eu vou fazer 5 anos de Rô Manel. Parece que ela já tá aqui há 38 anos, gente. Exatamente. E eu amo e me sinto parte como se tivesse 38 anos. Porque são 38 anos de história que vocês vão contando como se a gente tivesse participado, né, e a gente vivencia aquilo só de escutar, de ver o material e, né, por isso, por conta desses 38 anos, também tivemos novidade esse ano. Então, e falando sobre isso, que ela já me deu um gancho aqui maravilhoso, ela tá, assim, pra mim ela tá aqui há 38 anos e ela tá fazendo parte, gente, de um projeto que esse projeto nem todo mundo sabe. E é um projeto incrível que é o projeto, na verdade o projeto, né, as pessoas já foram, mas a gente ainda está, algumas coisinhas novas vão entrar, que é o nosso Museu Romanel. Agora nós temos um museu, então quem for visitar a fábrica também vai visitar o museu e conhecer mais curiosidades, vai conhecer sobre toda a nossa história, desde 1986 até os tempos atuais. E eu quero que você me fale como é que foi participar desse projeto. Então, participar desse projeto foi muito bacana e tiveram várias etapas, né, desse projeto, porque não é simplesmente idealizar o projeto, fazer a arquitetura e implementar. Não, ele teve várias fases, a gente estruturou primeiro como seria o lugar, que seria, não poderia deixar de ser na fábrica, que é o nosso lugarzinho que tem tudo concentrado, de Romanel, nosso parque de diversões. E aí, depois disso, a gente começou a estruturar o que a gente queria mostrar nesse museu. E a Romanel, tendo 38 anos, a gente tinha que trazer um pouquinho dessa história, até pra quem chega depois, pra conhecer o nosso histórico. Nem sempre foi borboleta, né, Fábio? Isso é uma coisa super importante de falar, que nem todo mundo sabe, mas nem sempre foi borboleta. Então, nesse museu, a gente contou de uma forma sucinta e encantadora a história da Romanel, antes e depois da borboleta, que tem um significado muito importante pra gente. Eu acho que a gente não larga a borboleta nunca mais, com 40, 50, 60 anos de história. A borboleta é algo que faz parte do nosso DNA e da nossa história, que é a transformação. Exatamente. E o museu, ele te leva pra uma transformação, né? Porque você, quem vai conhecer ainda, a gente inaugurou ele nessa revoada, um momento super especial, mas aí a gente vai abrir. Eu tenho certeza absoluta que muitas consultoras, muitos clientes terão a oportunidade de conhecê-lo e vai fazer um passeio pelo nosso museu, que é pequeno e enorme nos conteúdos, porque você passeia e você, durante as salas, vai passando por essa transformação. E eu, como participei ativamente do projeto, a hora que você sai da última sala, você sente, nossa, eu faço parte de tudo isso, é maravilhoso e eu quero continuar fazendo parte, sabe? É bem isso. Agora, falando do museu, assim, tem alguma parte específica? Pode dar um spoilerzinho pequeno? Porque eu tô percebendo, assim, ela não quer dar spoiler, porque ela quer que todo mundo vai lá visitar. Claro, inclusive... A Vivi, ela é muito esperta, ela tô aqui falando, ela tá falando, você tem que ir lá ver. Tem que ir lá ver, já fica aqui o convite, vamos marcar foros, viagens, visitas. Mas vamos dar um pequeno spoiler, um pequeno. O que que você mais gostou? Pode falar, o que que você achou mais incrível? Gente, eu vou dar um spoiler aqui, então, eu vou dar. São cinco salas que tem esse museu. São cinco salas. Ah, tudo bem, você deu um spoiler pequenininho, mas eu vou dar um spoiler, que é muito legal, que é a primeira vez que nós implementamos na Romanel, que é realidade aumentada. Isso que eu queria que você falasse, a gente não combinou e ela falou que eu queria que ela falasse. Exato, que é uma tecnologia que veio pra ficar, né? As coisas estão se modernizando e nós trouxemos a realidade aumentada, porque a pessoa estará no museu, mas será levada a outros lugares, a sensações, a fatos que precisam conhecer sobre a Romanel. Ai, adorei esse spoiler, eu queria falar mais, mas sabe o que a gente faz? A gente faz, de repente, um dia um vídeo mostrando pra todo mundo. A gente pode fazer uma visita virtual. Uma visita virtual. Quem ainda vai demorar pra ter a oportunidade de vir, a gente vai fazer uma agendinha, tenho certeza que vai dar pra todo mundo conhecer, mas a gente pode fazer uma visita virtual, conhecer um pouquinho do nosso Museu Romanático. Ótimo. E eu queria também te perguntar uma outra coisa, além da questão do museu, que você já falou, da revoada do museu, a gente falou um pouquinho de Festa das Estrelas, mas a gente também trabalha com muitas campanhas, né? Quantas campanhas a Romanel faz por ano, mais ou menos? Sessões de foto, é uma curiosidade que acho que as pessoas não sabem. Mais ou menos, assim, 16 sessões de fotos por ano, de campanhas grandes em estúdio, com ou não celebridade, no caso das nossas licenciadas. E fora do estúdio grande, que é das fotos de campanhas oficiais, a gente ainda tem um apoio pra gente fazer foto de estilo, que é da joia, de fazer as misturinhas. Explica pro pessoal, quem não sabe o que é uma foto de estilo. Uma foto de estilo é a foto efetiva do produto, sem absolutamente nenhuma intervenção. Então, é a foto que você consegue colocar todos os detalhes, o banho, com certeza dá pra ver a marca timbrada da Romanel. Então, é a foto que você consegue ver o detalhe do produto. Mas a gente também faz a foto de uso pra gente saber como é que veste o produto, né? Às vezes, uma pessoa mais baixinha como eu, um brinco muito grande. Então, dá pra ter a dimensão de como se veste o produto. E a gente faz as misturinhas, que a gente adora, porque a Romanel é muito versátil. E todas as nossas coleções se conversam entre si, né? A gente tá aqui com todas as nossas coleções misturadas, essa é a intenção. E as nossas campanhas do ano, que tem um cronograma extenso. E lindo, maravilhoso, temos muitas novidades ainda em 2024. Não, eu aceito as pessoas falarem qualquer, assim, eu não aceito muito falar nada da Romanel. Eu só gosto de saber coisa boa, porque a gente se dedica muito. Sim. Mas, assim, tem uma coisa que as pessoas não podem falar jamais. Que é que a gente não tenha opção de produto, né, Vivi? Nossa Senhora. Porque com 16 coleções no ano, são 16 coleções no ano. Mais ou menos, com 20, é muita coisa. Fora o que a gente tem em linha, que não sai, inclusive, tem uns produtos de linha. Vou dar mais um spoiler. Que a gente conta a história no museu, porque são dignas de peça de museu. No museu tem história dos produtos, isso é muito interessante. É muito interessante. Desde aquele produto lá do comecinho, que as pessoas usam até hoje, que não saiu de moda. Porque, assim, a moda é cíclica. Então, você pode ter feito um modelo lá em 1986, 87, que ele voltou à atualidade hoje, está na moda e vai combinar com o seu look. Então, a Romanel, ela traz essa versatilidade e a gente coloca isso na comunicação, trazendo as misturinhas e tudo mais, justamente para as pessoas saberem. É, isso de uma certa forma facilita também o trabalho, tanto na hora de você montar a campanha, como da própria consultora que está lá procurando quem é seu público-alvo, porque você tem uma extensa opção. Tá? Comecei a revender. Gente, ah, eu tenho um público que é mais clássico. A Romanel tem um clássico. Ah, eu tenho um público que gosta de moda. Eu tenho moda. Eu tenho um público mais infantil. Eu tenho o Disney. Eu tenho um público que gosta de celebridade. Eu tenho a Ana, eu tenho a Giovanna. Que são diferentes também, de personalidade e tudo mais, então as coleções são diferentes. A gente sempre encontra, ah, eu adoro as coleções da Gil, eu amo a da Ana. E tem gente que ama as duas, então eu acho que é sempre importante frisar isso e a gente usa muito isso na nossa comunicação. A gente faz investimentos altíssimos no nosso marketing para justamente levar a Romanel para todo mundo dessa forma versátil e encantadora. Vivi, uma coisa que eu queria te perguntar também de curiosidade. Se você pudesse elencar uma campanha desde que você começou aqui, que você mais gostou de ter feito, qual é essa campanha? Ah, e a campanha do perfume, né? Ah, ela trouxe a campanha do perfume. A campanha do perfume, Essência Romanel. Foi uma campanha que a gente fez no final do ano. Vocês sabiam que a gente teve um perfume, né? Que foi muito gostoso. Quem sabe tem outras edições desse perfume. E a gente participou ativamente com as essências, procurando qual combinaria mais com o nosso público. Ah, que é muito legal. Foi muito gostoso. Foi um trabalho super longo. Não foi simplesmente escolher um perfume, né? Nós fizemos a Essência Romanel a muitas mãos. Foi uma campanha muito gostosa. Ela fez o maior sucesso. Todo mundo tem perfume Romanel ainda hoje. E só reforçou que a Romanel também está aberta a novos segmentos, né? Então, quem sabe, o céu é o limite pra nós. Isso que eu ia te perguntar algum spoiler, mas não dá pra dar. Mas assim, então vamos perguntar. Vou encerrar como eu tenho encerrado. Como é que você vê a Romanel no futuro? Eu vejo uma Romanel fortalecida, né? Muito maior. Temos planos de expansão, mas com o mesmo DNA de transformação de vidas. Com mais confiança ainda. Uma Romanel maravilhosa que mora dentro do coração das pessoas. Ai, que linda, gente! Vivi, vou agradecer. Espero que a gente possa ter mais conversas. Ela foi muito comportada, gente. Então, vocês têm que ficar de olho aqui pra ver esse museu, pra ver um pouquinho mais da revoada do que aconteceu e as próximas campanhas que estão por vir. Beijo, gente! Tchau, gente!